Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CCO.net com 361 dólares. E manos, hoje eu vou aqui abrir muitas caixinhas, cara. Hoje eu vou aqui pela caixa da Elon Musk. Vou abrir praticamente só ela e vamos ver o que a gente consegue aí, cara. Não sei se eu vou abrir só a Elon Musk. Vamos ver se ela vai estar compensando aí. Dependendo, eu abro outra caixinha também. Uma Lula ou uma Bashing Class aí. Lembrando a vocês, brindes especiais estão sendo enviados aí. Esse vídeo aí eu mostrei a faquinha que eu enviei pra um inscrito. Bem top, mano. Então é isso. Brindes normais também estão sendo enviados, cara. Ontem live enviei muito deles aí. Tá saindo vídeo também mostrando as entregas, beleza? Vamos ver aí o que vem pra gente. Orbit MK01. Tá. 32. Caraca. Essa daqui é Star Trek Nova de Fábrica. Eu nem sabia que podia vir esse preço. Por enquanto tá dando um ruzinho, cara. Por enquanto não foi muito legal, não. Mas vamos ver aí. Opa, opa, opa. Nossa Senhora. Se para, mano. Eu tava rio. 5, 9, 3, 2, 40. Deu prejuízo. Por enquanto só prejuízo na caixa da Elon Musk, cara. O objetivo é sair no Profit aqui, Elon Musk. Bora lá. Dá um Profit aí pra gente, mano. Tá. O Water Elemental vai ter que vir 40 dólares pra isso aqui dar Profit. Senão ferrou. Nossa Senhora. Deu ruim demais. Que isso, Elon Musk. Vai, eu vou insistir, cara. Lembrando que a gente começou com 350. Eu vou nessa caixa até o final. Não quero sair do prejuízo aqui, não, cara. Espero que essa caixa dê uma faquinha. Opa. Pode ser interessante. Se essa caixa vier, é tudo mais que 20 dólares. Não, não veio, cara. Que isso, mano. 5 dólares só. Mano, uma faquinha. Uma Flip Shouter. Um M9 aqui. Uma lujinha. Já recupera bastante. Uma M4CM de 100 dólares. Por enquanto só cocô. Só prejuízo, cara. Olha isso. A gente tá vindo com as 4 últimas. Opa. Essa daqui foi bonzinha. A UPCM pode vender até 100 dólares. Veio 35. Tá. Não demos sorte, cara. A gente pegou umas skins legais. Só que... Ó. Boa. Pegamos algumas skins legais. Só que não vieram com preço bom. A gente perdeu 30 dólares. Eu vou vender tudo. E, mano. Vende tudo. Eu vou arriscar algumas bestinclés agora. Vamos abrir 4 bestinclés aqui. É uma caixinha que eu gosto bastante. Tá. See you later, Negev. 14. Não. Guys, eu vou tentar uma tática aqui hoje, cara. Eu vou tentar uma tática. Foi a ideia do inscrito fazer contrato com 10 armas iguais. O que eu vou tentar hoje aqui, velho? Deixa eu pensar. Uma arminha legal, velho. Mano, vamos tentar pegar o máximo de chill conforme a gente possível e fazer contrato com todas elas, beleza? Bora lá. Perdeu uma primeira. Não deu horrível. Beleza. Pegamos a segunda. Pegamos a terceira. Que é a segunda e a terceira chance. Pegamos a quarta também, que é a terceira USP. Boa, deu bom. Opa. Deu bom de novo. Deu bom de novo. Caralho, sorte pra caramba. Perdemos só um. Só que eu acho que ainda tá no prejuízo ainda, porque quando ganha isso daqui, o profit é pequeno. Então, o negócio é não perder mais nenhuma, velho. Senão, a gente vai ser no prejuízo grande, velho. Ó, vai chegar a mais três. Daqui a gente perdeu. Tá, perdemos mais uma. Não foi legal. Não podemos perder mais nenhuma, cara. Beleza. Ganhamos. E agora a última. Perdeu mais uma. Não foi legal, guys. Tamo com 281 dólares. A gente perdeu bastante, bastante USP, cara. E não foi legal isso daí, cara. Vamos abrir o prejuízo daqui. Deu ruim. Abriu uma rápida. Opa! 14 dólares, god. E vamos colocar 14 dólares. 14 dólares, a gente vai com mais 15 de 20. Bora lá. Perdemos. Nossa, velho. Aí é azar. Cabei de estar azarado, velho. 44 centavos para 5 dólares. Vamos tentar. Tô até comendo a gente fazer esse contrato, hein, guys. Guys, tô mais azarado? Vamos tentar logo, vai. Manos, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não conseguiu mais que isso. 280 dólares. 8.000 confirmes. O nosso objetivo hoje é fazer esse contrato aqui com 8.000 confirmes. E vamos ver o que a gente consegue aí tirar nesse contrato, velho. Bora lá. Contrato diferente. Deixa eu dizer que ninguém nunca viu um contrato com 8 skins iguais assim, cara. Pelo menos não 8 que eu conformo, né? Bora lá. Vamos ver o que dá. E... 281 dólares. Veio pra gente. 191. Prejuízo. Prejuízo. Saímos com a Butterfly, que vale mais ou menos 230, 240 fora do site. Começamos com 150, então foi prejuízo. Não foi legal. Fazer o que? Acontece, né, mano? É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. E comenta umas skins aí que você gostaria de ver, cara. Fazer um contrato de várias iguais, gente. É isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.